Perguntar em português, tudo bom? Ah, tá bom. Um pouquinho mais de um ano sem lutar. Como foi esse período? Qual a grande lição que você tirou? De um ano de sem lutar? Ah, é difícil, né? Eu tive dois lesões, e nesse campo também eu tive lesões durante o campo, mas... É difícil falar, mas o corpo e a mente têm que estar os dois no mesmo caminho, sabe? Tipo, como é que eu vou explicar melhor? Tipo, os dois têm que entender os dois, a mente e o corpo. E o meu corpo, às vezes, é um pouco mais em frente do meu mente. Da minha mente e da minha mente, não sei falar direito, mas... Um ano sem lutar, sem dinheiro, esperando as minhas lesões.